O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Oi, tudo bem? Uma ótima tarde para você que acompanha a programação da UFPR TV e está no ar UFPR Notícias. E hoje é o dia 15 de dezembro e a gente, a partir de agora, traz para você as novidades da Universidade Federal do Paraná. A noite desta quinta-feira foi de festa e muita comemoração. Em 2017, a universidade mais antiga do Brasil completa 105 anos. E ontem o Teatro da Reitoria ficou lotado para a celebração da data. A UFPR TV transmitiu ao vivo toda a festa. 105 anos merecem uma celebração especial. E foi exatamente assim que a UFPR recebeu seu novo ano. A sessão começou com apresentações culturais dos grupos da UFPR, coro e tessera. Enquanto isso, o Conselho Universitário e os integrantes da mesa se paramentavam com as vestes talares, no Salão da Reitoria. O momento especial contou com mais de 60 integrantes, que ressaltaram a relevância do dia para a universidade. E pela primeira vez, o Conselho entrou em cortejo no teatro, para dar início à celebração. A importância dos 105 anos é que a universidade tem se destacado bastante na formação de recursos humanos, na pesquisa, na inovação. E é um momento de júbilos e, logicamente, que nós esperamos cumprir muito mais de 105 anos com qualidade e com cada vez mudando e transformando a sociedade paranaense. A expectativa é que hoje a gente tenha um público, assim que venha a festejar com a gente, todos os momentos bons que tivemos este ano, apesar de toda a crise, todos os problemas que a gente teve. Então, a expectativa é que a gente tenha alegria para um próximo ano, com muito amor, com muita alegria e com muita luz. A importância é o resgate da história, comemoração sempre da história da universidade. São 105 anos que a universidade se relaciona com a sociedade. E cada ano, eu penso que deve ser uma comemoração, é mais um ano que você avança, é mais um número de pessoas que a universidade forma, conjunto de pesquisa que ela realiza, projetos de extensão com a comunidade. Eu acho que isso tem que ser sempre comemorado, mas, principalmente, o que tem que ser comemorado é a defesa intransigente da universidade pública, da universidade gratuita, da universidade de qualidade e socialmente referenciada. A expectativa é que a gente valorize essa universidade pública, especialmente no momento de crise, em que ela está sob ataque de todas as maneiras, com o tipo de ação jurídica, policial, em cima da universidade. E a defesa da nossa autonomia, constitucionalmente garantida, a defesa dos nossos princípios e do nosso projeto. Minha expectativa é que a comemoração não deixe, jamais, de defender a universidade que nós estamos, que é a universidade pública. Durante a noite, foram apresentadas as novas peças dos 105 anos da UFPR, com agenda e calendários de 2018. Em seguida, foi o momento de homenagear quem faz parte da história da UFPR. Em 11 categorias, como ensino, esporte e inovação, a ideia foi valorizar o conhecimento e o trabalho que é produzido aqui. O novo vídeo institucional marcou a festa com a cara da UFPR em 2018. O reitor Ricardo Marcelo Fonseca deixou uma mensagem para a universidade aniversariante. Olha, 105 anos não é para qualquer um, nem para qualquer uma. Em termos de instituições universitárias brasileiras, isso nos coloca, como todos sabemos e sempre repetimos, como a mais antiga do Brasil. Isso é motivo de orgulho. Esse 105º ano da universidade não foi um ano fácil, foi um ano de provações, foi um ano de dificuldades, mas chegarmos até o final desse ano de 2017, não só inteiros, como pulsantes, como crescendo, como vibrantes, é alguma coisa que mostra o tamanho dessa instituição, aquilo que faz de nós aquilo que nós somos. Como disse o ex-reitor Carlos Antunes, simplesmente a maior invenção dos paranaenses. Nós todos hoje temos motivos para termos orgulho e para celebrar. Fogos de artifício iluminaram o pátio da reitoria e encerraram a noite de comemorações. Foi realizada na última semana a comemoração de 50 anos de formatura da turma de medicina veterinária lá de 1967. A celebração homenageou 19 ex-alunos. O jubileu de ouro da turma de medicina veterinária aconteceu no campus agrárias da UFPR. Os formados há 50 anos ganharam diplomas de homenagem. Para eles foi um momento de reencontro e felicidade. É um orgulho, até um sonho quase inacreditável. Tanto tempo assim a gente está firme ainda aqui. É um acontecimento que não tem quase palavra para explicar. Um grande momento. Um momento em que como instituição homenageia aqueles que ela formou e estão concluindo. Com esses 50 anos talvez, um pouco da sua carreira profissional, do seu trabalho. Mas todo o que a universidade deu a eles. Então é um grande presente. Isso dá alegria para o pessoal que já está aposentado, que já está, vamos dizer assim, descansando. Mas que se sente muito orgulhoso de ser lembrado pela universidade. Formaram a mesa da celebração o reitor da universidade, professor doutor Ricardo Marcelo Fonseca. E o diretor do setor de ciências agrárias, Amadeu Bonafilho. Ambos discursaram durante o evento a respeito da importância desse tipo de comemoração para a universidade. É crucial. A gente fez muitos desses jubileus ao longo desse ano de 2017. E a gente sente em cada um deles uma energia que transcende um pouquinho a homenagem pessoal a cada um e a cada uma daqueles que são homenageados. A gente sente a força do pertencimento, na verdade, da comunidade, das pessoas que fizeram uma vida inteira profissional. A sua radicação e a sua sensação de pertencimento à nossa universidade. Então esse jubileu, ele acaba sendo, antes de tudo, um momento de celebração da própria universidade. É um momento em que a gente reafirma a centralidade e a importância da nossa instituição na sociedade. É um retorno muito importante que nós temos aqui. Um grupo de médicos veterinários formados há 50 anos atrás, que retorna à nossa instituição para rever, estreitar os laços de amizade. E reconhecer aquilo que é a sua mãe profissional, que é a Universidade Federal do Paraná. Que na época era escola de agronomia e veterinária. Não era faculdade ainda. E quando o pessoal se reúne e volta à casa, é uma coisa, assim, para nós extremamente gratificante. Primeiro, vê-los com saúde, vivos. Segundo, é o reconhecimento que eles têm e o amor que eles têm pela instituição que eles formou. Isso para nós é uma maravilha. O orador da turma, Romualdo Gurac, também fez um discurso durante o evento. Crescemos, evoluímos e neste meio século, constituímos famílias e agora brindamos com elas. O curso de medicina veterinária na UFPR existe há 86 anos. E durante a sua existência, ganhou espaços importantes, como o hospital veterinário. Que serve de apoio às atividades teóricas que acontecem no curso, além de atender a comunidade externa. Os estudantes de artes visuais da UFPR realizaram a exposição Iteração. Isso mesmo, Iteração sem o N antes do T. Quer saber o motivo? A nossa equipe foi conferir. A exposição Iteração é o resultado do projeto avançado de fotografia, uma disciplina do curso de artes visuais. A mostra aconteceu na galeria Ponto de Fuga, levando as obras para fora da universidade. A exposição conta com três artistas estudantes. Como é o resultado de uma disciplina, então cada poética é muito particular. Cada um dos trabalhos foi desenvolvido de forma muito pessoal por cada um dos alunos. E aí a gente começou a discutir quais eram as relações, quais eram as discussões que tangenciavam os vários trabalhos. E aí a gente começou a pensar nisso, que eram todos os trabalhos que falavam da relação com o outro. E aí por isso a gente escolheu esse nome, que é Iteração. Que é uma palavra que fala da repetição, mas da repetição num sentido da marca humana. Do modo como a gente se comunica e como a gente se relaciona com a alteridade. A fotografia como poética particular está nas obras de cada artista. As próprias vivências, sendo transformadas em arte, foi meio dos retratos. A minha obra, ela partiu de uma experiência individual minha. Porque assim, no ano passado eu parei de tomar anticoncepcional. E isso fez com que eu tivesse essa ideia de fazer uma crítica ao uso do anticoncepcional a longo prazo. E como isso prejudica o organismo da mulher. Tanto a parte física quanto o psicológico mesmo. O desenvolvimento do trabalho também trouxe aspectos novos. Até para quem já tinha intimidade com a fotografia. As referências estudadas em sala podem ser vistas nas obras. Eu aprendi os aspectos mais profundos da fotografia analógica. Eu tive que aprender melhor a revelar fotografia sozinho no laboratório. Trabalhar sozinho dentro de uma sala escura com uma coisa que eu não tinha experiência antes. Então essa experiência de revelar a fotografia, ver ela surgindo no papel desde o momento em que eu tiro a foto até o momento em que eu amplio. É algo que faz eu ter uma relação maior com a fotografia. Porque eu trabalho nela em todos os momentos. Eu acho que mais experiência como artista, sim. E a possibilidade de jamais se fixar em apenas uma linguagem. Saber que a arte tem diversas possibilidades e que a gente não pode se fechar para o mundo. E a chuva surpreendeu os curitibanos na manhã desta sexta-feira. Mas será que ela continua no fim de semana? Acompanhe na previsão do Semepar. Nesta sexta-feira, o deslocamento de uma frente fria próxima ao litoral trouxe chuvas fortes para a região leste do Paraná. Mesmo assim, as temperaturas devem subir novamente durante o dia. Em Curitiba, a máxima deve chegar aos 28 graus. No sábado, o sol volta a brilhar entre nuvens. Mas ainda há possibilidade de chuvas fracas em todo o estado. Em Palutina, a máxima pode chegar a 34 graus. No domingo, há nova possibilidade de temporais com temperaturas elevadas. Máxima de 33 graus em Toledo e 32 em Pontal do Paraná. O Conselho Universitário COUM aprovou ontem, por unanimidade, uma moção de apoio à continuidade do PIBID, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. A moção veio após o anúncio do Ministério da Educação de que iria reformular a política nacional de formação de professores. Segundo a atual coordenadora do programa aqui na UFPR, Joanes Aires, o programa é o melhor já feito no Brasil para a formação de professores. E há um receio de que esta reformulação traga a descontinuidade de algumas atividades. Como parte da ação, foi ontem realizada também uma audiência pública na Câmara Municipal de Curitiba e será entregue em Brasília uma moção com mais de 300 mil assinaturas que pedem a continuidade do programa. Bom, e agora para você que está aqui em Curitiba nesse fim de semana, a nossa última agenda cultural do ano está bem natalina. Confira agora alguns dos eventos que serão realizados aqui na cidade. Nesse sábado e domingo acontecem as duas últimas apresentações do Coral do Palácio Avenida. Com o tema Palácio Encantado e duração de 45 minutos, o espetáculo deste ano conta a história de alunos de um conservatório de música. Foi inspirado em clássicos como A Noviça Rebelde, Mary Poppins e Harry Potter. Cerca de 100 crianças participam da apresentação que esse ano tem no elenco a atriz, cantora e bailarina Simone Gutierrez. O show começa às 8h15 da noite. Até o dia 23 de dezembro é possível visitar a tradicional Casa do Papai Noel em São José dos Pinhais. Durante o passeio você consegue tirar fotos com o bom velhinho, fazer pedido, passear pela oficina do Noel e pelo trenó. Além disso, o espaço conta com feira de artesanato e praça de alimentação. Tem também uma apresentação do Papai Noel cantor. A casa fica aberta diariamente das 6h da tarde às 10h30 da noite. A entrada custa R$ 7,00. E os shoppings de Curitiba também trazem uma programação especial de Natal. O Parque Shopping Barigui, além da decoração com o tema O Incrível Jardim de Natal, realiza a apresentação Believe in Shine, do grupo de dança Believe. Nesse final de semana será na sexta, no sábado e no domingo às 8h30 da noite. A duração é de cerca de 25 minutos e é gratuito. No Shopping Miller você pode passear pelo Túnel de Luzes de Natal, localizado na parte de fora do shopping, na calçada da Avenida Cândido de Abreu. Durante alguns momentos da noite é possível conferir um show de luzes, que se acendem no ritmo de músicas natalinas. As exibições acontecem diariamente de meia em meia hora e duram cerca de 10 minutos. Além deles, outros shoppings da cidade também tem uma programação diferente por causa do Natal. O Shopping Estação trouxe uma decoração toda inspirada no filme Frozen, com direito a karaokê com o sucesso Let It Go. Já no Pátio Batel, o tema da decoração é Fazenda das Renas e tem até carrossel. Nas terças e quintas é possível conferir o espetáculo Um Show de Natal com Aurora Boreal, na Praça de Eventos, às 8 da noite. Por fim, o Paládio traz uma decoração inspirada em uma fábrica de brinquedos, além de um espetáculo também sobre o tema. Ele acontece às 8 da noite, também na Praça de Eventos. Essa seleção da nossa agenda cultural é para inspirar as suas festas. Tenha um excelente final de ano, com bastante luz e paz, e a gente se vê! O FPR Notícias chega ao fim e, como sempre, nós lembramos que você pode acompanhar a nossa programação também pelo YouTube e rever este e outros programas no nosso site e rede social. E se tiver alguma dúvida ou sugestão, pode mandar para a gente aqui pelo e-mail tv.ufpr.br. Para você, muito obrigado pela companhia, um ótimo fim de semana e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!